Olá pessoal, vamos para mais uma receita da Cozinha da Kátia. E hoje a receita é de volta às aulas, uma receita de merenda gostosa, para reunir a gurizada e fazer a maior festa. E a receita é bolo de nata. Solta a vinheta aí! Bom, o bolo de hoje tem um monte de dica fácil da Cozinha da Kátia. Uma delas é a economia de louça e eu vou explicar para vocês por quê. Porque eu separei aqui uma forma de cerâmica que tem 30 por 25 e eu vou preparar o bolo dentro dessa forma. Ela vai permitir que eu leve para o forno já direto e também sirva aqui dentro. Então não tem louça para lavar depois nem antes desse bolo, tá bom? Então vamos misturar tudo aqui. Eu vou começar a receita usando um pote de nata da minha parceira Dália. Tem 250 gramas nesse pote, é o suficiente para fazer essa receita. Coloquei o pote todo aqui. Em seguida, vou colocar 4 ovos inteiros. Não esqueçam de tirar a casca. Agora eu separei 2 xícaras de açúcar, não precisa ser refinado. Pode ser o cristal que vai dar certo também. E aí você vai começando a fazer a conexão, vai misturando isso. Nessa forma maior é um pouco mais difícil de misturar, mas lembra que não tem louça para lavar. Então você faz o peso e a valorização. Se você prefere fazer numa bacia, misturar e colocar na forma, fica à vontade. Eu estou fazendo do jeito que a cozinha da Kátia faz aqui, porque eu não gosto muito de lavar louça. Então misturando tudo. Em seguida, eu vou raspar um saborzinho aqui, um limãozinho bem raspadinho. Agora eu vou colocar uma xícara de leite. Não precisa nem aquecer, em temperatura ambiental já está bom. Mistura legal. Misturou tudinho. Em seguida, a gente vai trazer 2 xícaras e meia de farinha de trigo. Não precisa peneirar, mas precisa ir misturando bem. Então você vai colocando uma xícara, vai misturando, coloca outra xícara, misturando e vai com o restinho da farinha. Você percebe que fica uma massa lisa, cremosa, com brilho por causa da nata. Tudo isso vai se envolvendo. Agora chegou a hora da finalização. Então a gente vai dar um saborzinho ainda. Vai colocar um pouquinho de essência de baunilha. E para finalizar, o fermento para bolo, o fermento químico. Uma colher de sopa. Misturou legal. E aí você leva ao forno elétrico. Vocês vão pedir pré-aquecido, Kátia. Se você não pré-aqueceu, não tem problema. Mas então, você liga o forno a 180 graus. Se você tiver dourador, pode deixar ligado, porque ele vai assando parelho. De novo, 180 graus, gente. Bolo para ficar fofinho, para ficar macio. Não pode assar muito rápido, senão você vai tirar do forno e ele cai. Ele tem que assar parelho. Para isso, você vai precisar de 30 a 40 minutos. Eu não posso precisar esse tempo, porque vai variar do teu forno, da tua forma também. Quanto mais espalhado, mais rápido ele vai cozinhar, que ele vai ficar mais fino. Então se você tiver uma forma um pouco maior que a minha, talvez vai assar mais rápido, porque a minha ficou um pouquinho mais concentrada. Neste caso aqui, nós levamos 35 minutos. E agora, né, que um bolo maravilhoso desses, só pode terminar com uma excelente cobertura. Aí eu separei para cobertura aqui, vou usar um recipiente de vidro, que agora a cobertura vai ser feita no meu amigo micro-ondas. E nessa hora, vocês precisam de 4 colheres de açúcar refinado. Você pode ver que o açúcar é bem mais fininho. Para fazer a cobertura no micro-ondas, se você fizer com o cristal, você vai ver os cristalzinhos de açúcar, e eu não quero. Então, agora sim, 4 colheres da minha nata preferida, e você mistura legal. Leva para o micro-ondas por quanto tempo? De 3 a 4 minutos. Neste caso aqui, coloquei 13,30. Olha a textura, ficou maravilhosa. Está escorrendo mais grosso da colher. Chegou a hora maravilhosa, que é só largar no bolo, e aí espalhar direitinho. E depois, vamos dar um colorido todo especial. Escolhi uns confetes coloridos aqui para colocar no nosso bolo. E agora vem a melhor parte, que é só comer. Você gostou da nossa receita? Aproveita. Se você gostou do canal, se inscreve. E além disso, compartilhe com seus amigos. Dê um joinha aí para nós, que ajuda muito o nosso canal, tá gente? Um beijo e até a próxima receita.